Quem não lembra de feriado de Santa Ediviges, freio de ouro 2011 que levantou a arquibancada de esteio. E que tal ter em casa essa genética? A dica é acompanhar pelo site Lance Rural o terceiro leilão da cabanha Buena Sorte e convidados. Dia 3 de junho às 20h, direto de Pelotas.